salve salve galera hoje estamos aqui mais um vídeo novinho então a gente hoje vai jogar sobre e hoje eu quero ver se eu posso se eu consigo ver até tudo gente eu sempre consigo tudo mas eu morro cara eu não sei o que eu vou te dar seu enxapidão porque não sei o que eu estou aqui agora eu Bora, gente Bora, vem tomar banho aqui Aprenda esse tipo